Passando aqui rapidamente para tocar um tema, experimentar este mini microfone da marca Kenu para celular com design interessante, microfone dinâmico, um suporte multifuncional para a mesa, clipe maleável para fixação do mic enquanto lapela, aço flexível para melhor direcionamento da cápsula, plugue P2 para inserção num celular, num tablet, num notebook, adaptador P2 para inserção de um fone de ouvido para fins de monitoração. Vou inserir aqui para percebermos a diferença entre o microfone interno e este plug-in play externo que custou-me R$ 20,00, isso mesmo, R$ 20,00, vocês já estão percebendo aqui, um resultado sonoro mais proximal, mais direcional, mais cheio, acho que é um bom recurso, com bom custo-benefício para registrar situações inusitadas, espontâneas e instantâneas do dia a dia. Vou gravar aqui um porta-jacas composto ontem junto ao amigo Fernando Chagas, intitulado Abra a Palavra, que é um neologismo extraído do Instituto que trabalha a palavra, no qual o Fernando atua aqui em Belo Horizonte, eu achei a expressão interessante, propus e ele concordou. É um shorti com três partes, cada uma das faz com 16 compassos, tocado na forma rondó. Vou dedicar essa interpretação à minha querida esposa Rosana, para ela um beijo, para vocês um abraço. E aí 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 E aí